Música Sarani Católico, Sira Estação Missionária Mota Aen, Halavia Sacra, Lorão Sexta-feira Santa. Música Sarani Católico, Sira Estação Missionária Mota Aen, Sarani Cira atos-batos o entusiasmo ter Viasacra, Lorão Sexta-feira Santa, Hahu Tukuhitu, Dader. Viasacra ne lau hodiat, tamahetan siguranza usi Polícia Nasional Timor-Leste, usi Esquadra Donga Lesu, Polícia Transito, no OPS Bebonuknian. Vise-sefe Estação Missionária Mota Aen, Adriano Suarez, Nuda Responsável Viasacra, ne agradece-se-baparte Polícia, ne befoapoiu segurança no Sarani Tomek, ne bepartisipai hatividade religiosa, ne la o hodiak, tonia rohan. Ekipa Cobertura, ZMN. Ekipa Cobertura, ZMN. Ekipa Cobertura, ZMN. E aí